Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Canal Vida Sertão Brasil A mãe que tá feliz demais, quer recasar esse ano que acabou, que é uma felicidade medonha, ó. Ó a bichona aí, ó. Quer recasar esse ano. Aí, ó, o outro. Chuvinha boa, chuvinha boa. Vem aí, tá caindo, taró. O açude de Dedé Moro já vai embora. Aí, a bagaceira. Aí, entra a chuva de porra, velho. Ó, velho. Agora aqui é forte. É caboclo, mulher de acaso, é caboclo. É a bagaceira. Bagaceira, bagaceira, bagaceira. Só bagaceira aqui. Eita porreta, Zé Caboclo. Agora o mundo já tava com chuva. Ave Maria, velho. Meu Deus do céu. Olha, olha o trofão, Zé Caboclo. Ó lá, meu Deus. Olha a bagaceira de chuva, Zé Caboclo. Só bagaceira, só bagaceira. Ó aí, ó. Ah, outra. Ó aí, olha a putada aí, Zé Caboclo. Opa, meu Deus do céu. Olha ela, essa daí é o perigo. A chuva continua. Só dá um taró. Ó, ó. Vamos lá. Estou fazendo a cobertura. Boa noite, galera do grupo. A chuva que chegou agora no Quixadá, graças a Deus. Olha o relâmpago aí, galera. A gente queixava a mobinha, agora chegou aqui no Quixadá. Cuida. E é com vento, viu? Olha aí. Olha a ventania. Olha a ventana. Olha a ventana. Olha a ventana. Agora! 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 Ai meu Deus! É bom! É a água menino! Ai! Uau! Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil. Tchau!